A montaria de Mavie empinou e abaixou as orelhas, assustada por algum motivo. Confiando no instinto do animal, Mavie desmontou e sentiu tremores sob os pés. No começo eram fracos, quase imperceptíveis, mas foram ficando mais fortes. O que está acontecendo? Gritou Mavie. Por que a terra treme? Antes que pudessem responder, um batedor da guarda dianteia soltou um grito apavorado. Momentos depois, árvores foram derrubadas. E da mata veio um gigante de pedra de dez metros de altura. Pelos deuses! Sussurrou a rainha. O que é isso? Um golem? Sussurrou Isbel. Servo preferido dos magos Nilfgaardianos. Como se para confirmar as suspeitas, soldados de armaduras negras surgiram detrás do gigante. O líder deles, porém, vestia uma túnica clara. E sua mão brilhava com uma luz azul estranha. Daitenquen, ein líder. Ele gritou, dando ordens para atacar. Luiz Aen, Ard, Feain. Aen, Ard, Feain. Aen, Ard, Feain. Pronuncie seu desejo. Adate avantes! Senhora, se quebrar o feitiço, os golems perderão o poder. Minha dor serve um propósito. 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 Um minha dor serve um propósito. Logo quando estava ficando sem graça. Logo quando estava ficando sem graça. Então, vamos lá. De novo, e de novo, e de novo. O mago! Matem o mago! Sua majestade é... excepcional. Acerta o branco do olho, a meia légua. Quanto maior, é mais fácil de mirar. E muito agora você ainda não encontra as pelas ferramentas. O que é isso? Dkilater. E in sprite! L, e o o o o o o o o oこ o 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 do o 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 E o 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 ce o. Estilingues são bons, pois são ocultáveis. Olá, o que é isso? Que se dane tudo isso. Majestade, funcionou! Erguendo o escudo contra a chuva de flechas, Meve foi em direção ao mago Nilfgaardiano que liderava o ataque. A curta distância, magia arcana não seria páreo para uma espada bem empunhada. Ruiz o Meve, desferindo um golpe poderoso. Sua espada atingiu a horta do mago e, se afogando em seu próprio sangue, ele foi ao chão. Ele disse, sufocado, suas últimas palavras. Então, a aura azul emanada por suas mãos apagou, e o gigante de pedra desmoronou em pedaços. Quando a poeira da batalha baixou, a rainha ordenou que seus homens procurassem o acampamento Nilfgaardiano. Na tenda do mago, eles encontraram um instrumento raro, usado para comunicação à distância. Um megascópio. Os cristais encrustados em seu corpo de latão ainda estavam quentes, indicando que uma conversa ocorrera recentemente. A grande pergunta era, com quem? Isbel! Chamou a rainha. A maga se aproximou prontamente. Você sabe ativar esse dispositivo? Sim, Vossa Majestade. Mas tem certeza? Tenho. Ao trabalho. Isbel assentiu e começou a calibrar o dispositivo mágico. Finalmente, alguma coisa encaixou. Uma luz acendeu e, diante dos olhos de Meve, a silhueta de um general Nilfgaardiano apareceu. Mesa Edraga Mealbridge. A Erira, Hépto. Língua comum, por favor. Eu não falo a sua. Ah? Perdão. Eu pensei que fosse outra pessoa. É bom ver que você está saudável, rainha. Ou será que ex-rainha seria um título mais apropriado? Em vez de perder tempo com o meu título, diga-me o seu. É claro. Onde estão os meus modos? Duque Ardal Aepdar e Grand-Chanceller. Comandante do Exército Oriental. Já deve ter ouvido falar de mim, por certo. Claro que sim. Você é o covarde que, em vez de me encarar de frente, mandou traidores fazerem seu trabalho. O que você chama de covardia, eu chamo de diplomacia. E admita, essa diplomacia tem funcionado muito bem. Primeiro Líria, depois Rosberg e o sul de Aedin. Todas tomadas sem muitas perdas. Aproveite enquanto pode. O que vem fácil, vai fácil. É isso que você pensa? Acho que você vai ter uma surpresa um tanto desagradável. Isto é uma ameaça? Não. Uma simples predição. Contudo, basta. Por que usou o Megascópio? O que você deseja? Queria ver o homem que está destruindo Aedirne. O homem responsável pela morte de milhares de mulheres, crianças e idosos. Desejo concedido. Fui eu quem deu a ordem para livrar essa terra dos elementos indesejados e prepará-la para um assentamento. Elementos indesejados? Você está falando de seres vivos? Se você olhar esta guerra de uma perspectiva histórica, considerando o contexto geopolítico geral... Ah, perdão. Você não tem capacidade de entender. Passar bem, rainha. Ou melhor, até breve. Porque eu garanto que será breve. A rainha saiu, apertou os olhos contra a claridade dos campos em chamas. E jurou para si mesma que, quando visse o grão chanceler Ardala Epdari outra vez, o deixaria uma cabeça mais baixo. E jurou para se sentir o grão chanceler Ardala Epdari e o deixaria de fazer uma decisão. E aí... Obrigado.